A Câmara Municipal avalizou a agência O2 a contratar várias empresas, 5 rádios e 4 jornais e sites, etc, para divulgar os atos e feitos da Câmara. E por essa vez, sem uma formalidade, fomos comunicados do corte dessa verba. Essa verba se trata de R$ 59 mil, ao qual se faz jus a divulgação dos atos dos vereadores, a população e o uso da imprensa. Nós questionamos o corte, porque não teve uma justificativa plausível. E também, para tal justificativa se diz, porque se contratou vários cargos aqui, jornalista, assessor de gráfica, etc, para justificar tal fato, tem que justificar os cargos. E nosso posicionamento é em usar a imprensa patrocinense no meio de divulgação, no meio de entender, levar ao conhecimento dos fatos que acontecem nessa casa de leis. Nada mais é do que isso, porque alguns fatos já aconteceram aqui, já tentou se aprovar até R$ 180 mil, é uma TV direcionada ao prefeito. E por isso que nós viemos questionar para que a nova mesa diretora possa reaver tal atitude, que o próximo presidente possa rever o seu pensamento e que use corretamente e racionalmente a imprensa patrocinense. Obrigado. 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 Obrigado.